Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Nós estamos em um trabalho permanente de mobilização, agora estamos realizando esse abaixo-assinado, que nós queremos no mês de junho estar com um bom número de assinaturas, nosso plano é chegar a 100 mil assinaturas, fazendo circular nas cidades e sempre com um trabalho de mobilização em Brasília. Agora também, fruto desse trabalho que estamos fazendo aqui, a bancada federal está constituindo uma frente parlamentar federal para tratar do assunto, que é muito bom. Nós temos a frente parlamentar na Assembleia, que foi a primeira mobilização que teve em torno da BR, de uma mobilização política da região. Hoje nós temos um movimento constituído de prefeitos, lideranças, vereadores, entidades empresariais, entidades de trabalhadores, universidades, enfim. É um movimento da sociedade, no sentido de manter uma pressão forte para, de fato, sensibilizar o governo federal para botar mais recursos. O que nós estamos fazendo? Inclusive, no dia 26, agora na próxima quarta-feira, nós vamos estar em Brasília. Vamos ter uma audiência com o ministro Padilha para reforçar. Ele já está sabendo do nosso movimento aqui, onde vão estar prefeitos, vereadores, e nós vamos estar lá. Às seis da tarde vamos ter mais uma audiência com o ministro dos transportes, que também... Mas nós temos um momento decisivo este ano, que é o mês de junho. É o mês onde nós vamos estar... O Ministério dos Transportes vai estar fazendo o remanejamento interno e suplementação dos recursos, de acordo com o andamento das obras que o Ministério tem. E é aí que nós estamos buscando uma suplementação orçamentária para a duplicação da ABS-116. A nossa pedida é que haja uma suplementação, no mínimo, de 150 milhões, que com esse 59 que tem para o trecho aqui, mais os 15 do contorno de Pelotas, que vai a 74 milhões, nós teríamos em torno de 200 milhões para trabalhar no segundo semestre. Essa é a nossa pedida, vamos dizer assim, e é o que nos coloca nessa mobilização para 2017. Para 2018, nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma emenda de bancada, que seria uma emenda do modo impositivo, que a emenda impositiva é uma emenda que, conforme a legislação, ela obriga o governo federal, ele é obrigado a executar essa emenda. Então, a bancada gaúcha estaria fazendo uma emenda de 150 milhões e nós buscando lá junto ao Ministério mais 150 milhões para que se tivesse, no ano que vem, 300 milhões aqui para a duplicação da estrada. Com isso, nós estaríamos chegando em 500 milhões. Nós precisamos de 660 para terminar a estrada. Quer dizer, uma perspectiva de em 2019 daí se buscar, mobilizar o restante do recurso para viabilizar a conclusão da duplicação da 116. Música Música Música